Música A tragédia em família ocorreu nesta casa no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. É difícil para a mãe relatar que um filho do casal de 16 anos assassinou o próprio pai com uma facada no peito. Foi essa hora que ele deu facada nele. Isso aí foi dentro de um minuto que isso aconteceu. Ela afirma ainda que o envolvimento do menor com as drogas seria a principal motivação do crime, pois brigavam devido ao abuso de drogas do filho. Uma vingança que ele não queria ouvir o pai dele falando, dizendo que o pai bebe e não tem o direito de corrigir o filho. O adolescente foi apreendido e este irmão dele, identificado como Leônio Oliveira de Melo, de 20 anos, também foi preso. Mas ele deve ser liberado. Verificamos que a vítima morreu com apenas uma facada, abaixo do coração, o que nos leva a ter certeza de que apenas um atingiu, já que a lesão é característica de apenas de uma estocada. Então um deles certamente estava mentindo para proteger o outro. E no curso aqui das investigações das oitivas, a gente confirmou que de fato o autor da facada foi o menor. Outra versão dá conta de uma briga pelo dinheiro da venda da casa da família, que estava sendo negociada no bairro. A polícia ainda deve esclarecer a real motivação do crime. A gente está checando todas essas informações. O caso chocou a vizinhança e comoveu esse amigo da vítima. Para mim foi um choque muito grande, porque a gente jamais espera um filho matar o pai. É uma crueldade que a gente jamais espera.